Os mal-educados abusam da ausência de fiscalização no trânsito de Belo Horizonte. Você vai ver agora o Festival de Conversões Proibidas e Imprudência em um cruzamento de avenidas do bairro Castelo. Horário de pico, movimento intenso, gente com pressa. É quando os motoristas são mais imprudentes. Veja só, as placas do sinal são visíveis e proíbem a conversão à esquerda. Mas eles ignoram, viram e tumultuam o trânsito. A maioria não está nem aí. Vi, tô ciente. É a pressa que eu tô atrasada, mas eu fiz errado, confesso. As infrações ocorrem no cruzamento entre as avenidas Tancredo Neves e Miguel Perrella no bairro Castelo. Os que mais pisam na bola são aqueles que vêm do centro ou anel rodoviário e querem entrar no bairro sem fazer o retorno a cerca de 300 metros dali. Porque eu tô muito atrasada. É cada desculpa e eles não têm nem vergonha de falar. Eu só tô seguindo o pessoal. Todo mundo faz. Mas por que todo mundo faz, o senhor também vai fazer? É mais rápido, né? Até o motorista do trator, que cá pra nós é impossível passar despercebido, fez feio. É porque não tem retorno aqui perto. É bem mais longe, né? O jeitinho mal educado também pode ser visto do outro lado da Tancredo Neves, no sentido centro. Em vez de fazer o retorno para acessar o bairro Ouro Preto, o motoqueiro faz a conversão proibida. Deste lado, é à noite que os motoristas aproveitam a falta de fiscalização e fazem o que querem. Falta de educação é o maior mal do nosso país, diz respeito ao outro, às regras. Por isso que o país está desse jeito. Olha, a BH Trans informou que tem um planejamento diário de operações de trânsito executado em conjunto pela unidade integrada, da qual fazem parte ainda a Polícia Militar e a Guarda Municipal. E diz que vai programar uma ação no cruzamento do castelo. Olha, uma não vai adiantar não. Tem que ser operação frequente para acabar com isso.